Entrando no Tempor de Anubis 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Quanto tempo tem que fazer isso? Abate duplo Heróis nunca morrem Estão mais Heróis morrem Esse velhote ainda aprende novos tru... Hora de acertar as contas Alguém precisa de cura? Está além de minha visão Hora de acertar as contas Heróis nunca morrem Solta vai Você está na minha mira Na hora certa A carga está se aproximando Você está na minha mira Na hora certa Ela quer ser A vida Não acertou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?